Oi gente, vim mostrar pra vocês como que eu limpo o meu espelho. Olha como ele está embaçado. Olha só, vou mostrar pra vocês com um pedaço de puxa de bombril. Olha só gente, vocês já estão vendo a diferença? Olha só, já está clareando. Olha aqui, perfeito. Olha só, olha essa parte aqui, mostra pra vocês. Viram como sai? Gente, essa dica é maravilhosa. Só façam, viu?